Fala galera, eu sou o Thierry, do canal do Virajam, meu, que pra quem não conhece... Virajoca! É o seguinte, nós estamos aqui pra fazer uns comentários e eu tô fazendo uma entrevista aqui com o Thierry Guilherme, o mais novo youtuber! Muito legal, né? É... nós recebemos alguns comentários, o Guilherme, né, o Thierry, recebeu alguns comentários sobre os vídeos dele e nós gostaríamos de dar a devolutiva, falar pra vocês o porquê desses vídeos aí, desses comentários, dessas críticas. A crítica é muito importante pra vida da gente, mas quando é aceita, quando é legal, que nem essas críticas foram legais, por exemplo, vamos comentar aqui algumas, a Emily Moraes, a Emily Moraes falou, meu querido, você nunca vai bater essa meta de like com esse vídeo. Tudo bem, nunca é tempo demais, né? Com o exercício, com perseverança e com o treino, a gente consegue tudo. E aí, como é que foi fazer esse vídeo? É, foi... Uma primeira experiência, assim, como é que foi? Eu fiz uma experiência, é que assim, eu não tenho tripé, né, eu coloquei a mesa, ó, o meu tablet, e uma... na parede. Aí eu acendi uma luz e tava tudo escuro. Foi o que o Cauê Luiz falou, vídeo tudo merda, não tem emoção, é nem graça, olha no escuro. Essa. Então, deixa eu completar, então, deixa eu completar, é assim, ó, quando a gente não tem muita experiência, a gente vai tentando, a gente vai tentando acertar. A gente erra mesmo, todo mundo erra, você que criticou, você aí, ó, que criticou... Você vai ser castigado. Então, você também, é legal, você fez uma crítica que vai ajudar a gente, vai ajudar o Guilherme, o Thierry, a acertar, né? Então, mas, quando faz o seu comentário, a sua crítica, faça uma crítica ajudando, tá bom? Não faça uma crítica pejorativa, uma crítica que vai ofender as pessoas, né? Faça uma crítica assim, ó, não tá legal, não, não gostei. E fala o que é que tá, que nem, ó, o... A Emily, legal, ela falou o que tá errado. A partir daí, ela vai consertar, ele vai consertar, o Thierry vai consertar, né? E o Cauê, Luiz, mas ele não tem nem canal. Então, Cauê não tem canal, ele também não sabe, né? E aí, não fica legal fazer o comentário que nem ele fez, falou palavrão, não é legal, tá? Eu também não tenho, aliás, eu tenho canal, mas ainda não tenho nenhum vídeo. Mas eu vou ter. Vai ter, deixa o like, se inscreve no canal dele, hein? Isso, deixa o like aí pra ajudar, né? Isso, vamos bater esses, é, um milhão no canal dele, vamos lá? Nossa, um milhão? Um milhão. Caraca! Então, vamos fazer o seguinte, deixa o seu like. Deixa o like. O seu like, né? Like, 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 muito like, muito like. E esse like vai ajudar o Thierry a melhorar, né? Quanto mais like... Cadê a câmera? Tá aqui. Quanto mais like você deixar, os seus colegas deixarem, mais vai ajudar o Thierry a melhorar o canal dele, tá bom? E aí, Thierry? É, então, provavelmente a luz que você usou não é uma luz apropriada pra fazer o vídeo, né? É, é que quando a minha avó tá assistindo a televisão, tudo, ela pede pra ligar essa luz. E essa luz é verde. Então, ficou feio o vídeo. Eu ia trocar lâmpada, mas meu avô tava no banheiro, então não deu pra... Parecia mais o filho do Hulk. Todo verde. Mas aguardem os próximos vídeos, você vai ver como vai melhorar. Eu tava com pijama ainda. No final do vídeo, ficou feio. Eu não ia postar esse vídeo. Mas como eu... Eu pensei que ia bater... 3 milhas de visualização. E... Mas... Mas não foi. Não foi. Foi 4... Foi... 4 visualizações. 46 vídeos. 46? Ó, pra o começo já é legal, hein? Fala sério. Né? É. Então, meus amiguinhos, é isso aí. Quando fizer uma crítica, faz uma crítica legal pra ajudar as pessoas, tá bom? Não fala merda não. Isso é palavrão, tá bom? É, não fala palavrão não que não é legal, tá? Você fez a crítica, legal. Você vai ajudar o Thierry. E vai me ajudar também. Porque eu também tenho o canal, mas ainda não tenho nenhum vídeo. Mas ele vai tá fazendo o vídeo agora, né? Que tá saindo agora. Legal. Você viu só? Então... Beleza. Beleza? Estou falando aqui com o Thierry Guilherme. O escoteiro, o lobinho. Thierry Guilherme. Ô, lobinho. Quarul. Como é que é? Melhor possível. Melhor possível. Legal, né? Valeu aí, cara. Deixa o seu like. Deixa o seu like, se inscreve aí. E aí, deixa o seu like.